Pois é, estamos todos de quarentena, vocês sabem muito bem o que fazer nos intervalos dos estudos Nada melhor que aprender um hobby, nada melhor do que aprender coisas pra surpreender pessoas, né? Então, primeiro vídeo dessa série, e essa é a aula 1, de como fazer malabarismo Então eu tô aqui três laranjas, pode ser com meia, também trouxe meia É bolinha normal, né? Porque eu não achei bolinhas normais aqui pra mostrar pra vocês Então vai com laranja, vai com meia, só não pode com ovos, pelo menos não agora no início, né? Nem com fogo, pelo amor de Deus, gente Então, esse é o básico do malabarismo, é uma manobra básica que eu vou ensinar pra vocês nessa aula de hoje Quero vocês saindo daqui já sabendo fazer isso tudo, então vou passar as dicas pra vocês Vou trocar pra meia, só pra não deixar a caneta derrubar demais do chão E aí deixar cair, enfim, né? Porque a laranja não vai batendo e ela vai estragar Então, deixa a laranja pro momento que você souber, é melhor Pega a meia, e é legal você pegar uma meia não tão pequena, pega as meias mais grossas e tudo mais Porque deixa ela bem amassadinha, assim E aqui eu faço, eu embolo as duas e coloco uma dentro da outra Tipo isso, né? Pra virar uma bolinha E o objetivo aqui é que quanto mais pesada ela seja, melhor Então essa é uma dica já Quanto, as bolinhas muito leves São bolinhas que ficam É mais difícil de você Elas mudam a trajetória mais fácil, pode ser assim Então quanto mais pesada, já fica a dica Melhor O que é o nosso primeiro exercício? Vamos trabalhar com duas primeiro, tá? Então esquece a terceira, vamos trabalhar com duas Pra você entender mais ou menos como é que funciona Primeira coisa que a gente faz é o seguinte O primeiro erro das pessoas que tentam perder malabarismo É passar de uma mão pra outra Meio que assim, ó Tá vendo? Isso aqui é errado Repara o que que tá errado Eu tô passando de uma mão pra outra Isso a gente não faz no malabarismo Malabarismo os dois são pra cima Sempre pra cima, sempre pra cima, sempre pra cima Entendeu? Se eu jogo, eu não jogo de uma mão pra outra Eu jogo pra cima Então qual é a sequência inicial? Eu quero pá, pá, peguei, peguei Tipo joga, joga, pega, pega Joga, joga, pega, pega E eu vou explicar pra vocês também uma história legal Antes de ensinar tudo isso É que eu comecei a fazer malabarismo Por conta do teatro mesmo Então a gente fazia Eu comecei no teatro bem nova Tipo com 11 anos de idade E aí lá a gente aprendeu circo A gente aprendeu dança A gente aprendeu próprio teatro Fazer esse tipo de coisa Eu adorava, então eu sei fazer muita coisa Sei lá Andar na corda bamba Fazer monociclo Tecido acrobático Perna de pau Então assim, eu sei fazer um monte de coisa Pra assinar tudo isso pra vocês Então eu posso fazer uma aula dois de perna de pau Sei lá Vamos lá então Duas bolinhas então De preferência pesadinhas E qual o objetivo então? Nosso objetivo é Jogar, jogar, pegar, pegar Jogar, jogar, pegar, pegar Perfeito? Então vamos lá Joguei, joguei, peguei, peguei Joguei, joguei, peguei, peguei É importante o seguinte Escolhe uma mão só pra começar agora Que fica mais fácil Eu escolho por exemplo a direita Eu vou escolher a direita Sempre começa por ela Joguei, joguei, peguei, peguei Joguei, joguei, peguei, peguei Não pode fazer as duas coisas juntos Tipo, joguei as duas Pega as duas Não É joguei, joguei, peguei, peguei Joguei, joguei, peguei, peguei Vocês vão reparar aqui Ela troca Reparem que quando eu jogo isso aqui Eu meio que quase espero Ela voltar pra trocar com essa aqui Esse é o objetivo Vocês vão reparar que isso acontece muito Então ó Joguei, joguei, troquei, peguei Enfim Joguei, joguei, peguei, peguei Joguei, joguei, peguei, peguei Joguei, joguei, peguei, peguei Quem quiser participar dessa brincadeira Me marca nos stories Compartilha isso tudo Gente, mostra depois o vídeo de vocês fazendo Vou ficar muito, muito, muito orgulhosa Nosso objetivo aqui é brincar realmente Ninguém tem que aprender isso aqui hoje Mas me mostra vocês se divertindo comigo Mostra que vocês estão aprendendo esse tipo de coisa Que eu vou ensinar muita coisa legal pra vocês Então ó Duas bolinhas de novo Joguei, joguei, peguei, peguei Joguei, joguei, peguei, peguei Esse é o nível 1 Joguei, joguei, peguei, peguei Joguei, joguei, peguei, peguei Joguei, joguei, peguei, peguei Lembra, qual é o errado? É você passar de uma mão pra outra Nada disso Isso aqui é proibido Então joguei, joguei, peguei, peguei Joguei, joguei, peguei, peguei Pronto, você aprendeu isso aqui Pode pausar o vídeo, treina um pouquinho Vamos pro nível 2 Nível 2 é você jogar, jogar E colocar a terceira mão Sem a bolinha ainda, tá bom? E como é que eu aprendi a ensinar malabarismo? Com mais ou menos 14 anos Eu entrei como voluntária de um projeto Que era pra pessoas da periferia Pra cidade onde eu morava E essas crianças especialmente Elas tinham, elas vinham pra escola E no turno livre elas ficavam muito ansiosas Elas não tinham estímulos Elas não conseguiam pagar, por exemplo Por um curso legal de música, de teatro e tudo mais E a gente não entende a situação deles, né? E aí foi muito legal, muito legal mesmo Que aí a gente tinha aulas de violão A gente dava aula pra eles Violão, teatro, circo, inglês Gente, era muito especial E quando essas crianças faziam 16 anos Elas iam pra uma escola técnica E aí já aprendiam a profissão E eu vejo muitos deles Que no passado eu dei aula de circo, por exemplo Supremamente sucedidos na vida hoje Mudaram a realidade realmente dessas pessoas E eu sou muito orgulhosa de ter feito isso Então dali que veio toda a forma, né? A técnica de ensinar malabarismo Perna de pau e tudo mais Então, prosseguindo agora Depois da historinha Seguinte, duas bolinhas Vamos agora fazer a segunda parte Que a gente vai colocar a terceira mão Então seria o seguinte, ó Joguei, joguei, mão, peguei Joguei, joguei, mão, peguei Joguei, joguei, mão, peguei Joguei, joguei, mão, peguei Reparou isso? Então olha só Nosso objetivo é Mantém fazendo isso aqui que você tava fazendo Já aprendeu a fazer Certo? Agora a gente vai ter que colocar a terceira mão Que seria a terceira bolinha Perfeito? Só que como a gente não vai botar a terceira bolinha ainda Quero que vocês pratiquem um pouco mais isso A gente vai treinar o tempo disso Então, ó Joguei, joguei, mão, peguei Joguei, joguei, mão, peguei Joguei, joguei, mão, peguei Pegaram então? Repara só Agora é o seguinte Treina um pouquinho isso Agora você vai pegar isso bem mais fácil Pega a terceira bolinha agora E vamos jogar ela pro chão O que que é? Olha só Joguei, joguei, mão, peguei Deixa ela ir embora, tá? Que isso faz parte do processo Show? Então, de novo vovó, joguei, joguei, joguei a terceira, não precisa pegar agora, relaxa, tá? Vai treinar isso bastante tempo, então joguei, joguei, joguei a terceira bolinha, joguei, joguei, joguei a terceira bolinha, joguei, 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 joguei a terceira bolinha, perfeito? E como último passo, então, pra você aprender de ver se é malabarismo e agora é hora de treinar, é a gente realmente fazer com as três bolinhas, joguei, 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 repara que agora só fica, joguei e peguei. E eu vou trocar, repara, olha só, eu troco aqui a mão, perfeito? Então quando uma tá chegando, eu já jogo a outra, esse é o nosso objetivo. Pratique um pouco mais alto do que eu tô fazendo, pra ser um pouco mais devagar, trabalhe com bolinhas um pouco mais pesadas, então a laranja, eu adoro muito o peso da laranja, infelizmente a gente machuca as laranjas, mas o peso dela é ideal pra praticar, então ó, tá bagunóis. É isso aí, gente, é muito fácil, é só treinar um pouquinho, já vai começar a aprender isso e daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo mostrando os outros truques pra vocês. Tem muito truque que a gente pode fazer, dá pra acrescentar uma quarta bolinha, quinta bolinha, quem sabe, e também alguns truques de inverter, de fazer a torre que a gente chama. Então ó, se você gostou desse vídeo, gente, eu quero ver vocês fazendo, compartilhem comigo as fotos, os vídeos de vocês praticando, eu vou ficar muito orgulhosa, vamos ver, vamos aprender um monte de coisa nova essas semanas, enfim, esses meses, talvez, que a gente for ficar por aqui, mas contem comigo, vou ensinar muita coisa legal e divertida pra vocês. Grande beijo, pessoal, tudo de bom pra vocês, bom treino de malabarismo, tchau, tchau!